Bom dia, malta! E sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. A pessoa está cheia de sono e estou a ouvir a Phoebe a ladrar compulsivamente na rua. Olhem só quem é que está aqui! O meu velhote favorito! É um velhote tão lindo! Então, malta! Como vocês já sabem, eu estou de regresso à casa dos meus pais durante uns tempinhos e é o seguinte, eu não tenho dormido nada. A minha irmã também está cá em casa dos meus pais com os sobrinhos dela e está só a ser uma experiência. O marido da minha irmã teve que voltar lá para baixo porque tinha trabalho durante a semana. Ele agora, acho que é hoje que ele vem, portanto já é fim de semana, entretanto já passou uma semana inteira. E como a minha irmã tem duas crianças, ela está a ficar com uma e eu e o Luís estamos a ficar com a outra durante a noite. Eu e o Luís ficámos com o Gabi e confesso que o Gabi esta noite não dormiu nada! Sinto que ainda estou a dormir em pé. Esta noite o Gabi dormiu mesmo mal porque ele tem dormido assim mais agitado estas noites. Tem ficado connosco, que sorte! Porque está-lhe nas seus dentes, então ele anda sempre mais agitado. Mas esta noite foi, diria, terrível! Ele esteve a chorar durante grande parte da noite. Bah, também não foi grande parte, mas esteve ali naquele início até às duas, três da manhã, esteve a chorar. E depois, durante a noite toda, tipo, chora mingava e eu tinha que andar sempre a levantar-me. Depois, às três da manhã, tinha fome, não é? Eu tive que lhe dar vibro. Ou seja, à noite passa, se uma pessoa não dorme e eu estou aqui que é ó! Mães deste país, eu não sei como é que vocês fazem, porque eu estou a fazer isto há quatro ou cinco noites e já estou morta. Agora, vou tomar o meu cana-almoço, entretanto, já é meio que tarde. Já são 11h25, eu já andei de um lado para o outro, de um lado para o outro. Só agora é que me vi sentar a tomar o cana-almoço. A filha já foi à rua. Ai, não consigo abrir isto. Amanhã vou fazer as minhas unhas finalmente, porque entretanto, esta já está a partir. Porque era suposto eu ter feito as unhas a semana passada, mas depois não pude ir à marcação. Então, vou fazer esta semana, mas elas já estão a passar da validade. Quais já são os plantos para hoje? Ainda não sei ao certo. O Luís ainda está a dormir. Ele, entretanto, também deve acordar, porque ele está com o Gabi no quarto. Porque o Gabi, entretanto, já acordou e já está a fazer sexta. Mas, hoje nós temos que ir a Coimbra e queríamos ver se pintávamos umas portas cá de casa, que a minha mãe tinha começado a pintar. Quero ver se nós conseguimos terminar de fazer isso. Damos as últimas de mão e aproveitar que hoje está calor e está sol. Acho que vamos pintar as portas. Outra coisa que nós temos que fazer, também, enquanto aqui estamos, provavelmente não vai ser hoje, é dar banho aos cães todos. Quando eu digo todos, é tipo o Phoebe, o Zulu e o Cão da minha irmã. São muitos cães para dar banho e, principalmente, o Zulu é o que dá mais trabalho. Quem é que acordou da cestinha? Quem é que está a acordar da cestinha? A minha coisa linda! Quem é um bebê tão lindo? Quem é? Gostas da câmera? Gostas? Sempre tão bem disposto. Ele está a querer agarrar a câmera. Ai, 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 calma! Diz assim, eu tenho muitas dores nos meus dentinhos. Os meus dentinhos estão a nascer e eu tenho dores. Dói muito, dói muito. Vamos nos maquilhar? Bem, a minha esponja precisava de ser molhada, mas vai mesmo assim agora. Sinto que ontem fiquei aqui com um restinho de maquilhagem. Acontece. Bem, isto é mesmo só para dar assim qualquer coisinha, para uma pessoa não estar tão morta-viva. Vocês não estão bem a ver, já fui à minha casa a buscar tanta coisa que quando chegar a altura de me ir embora, vai ser bonito carregar tudo. Porque eu tenho tudo. Eu tenho aqui luzes, eu tenho a câmera, microfone. Eu trouxe a minha tralha toda. Eu trouxe imensa maquilhagem também porque, obviamente, para gravar vídeos assim, preciso ter maquilhagem de várias marcas para vos mostrar e tudo mais. Ainda para mais que tinha feito, gravei aqui o vídeo da maquilhagem acessível, das melhores pochinchas. Então, tive que trazer muita coisa atrás de mim. Quando voltar para casa, acho que preciso alugar uma carrinha para levar tudo. Já dei aqui um jeitinho na minha cara. Eu precisei lavar o cabelo, mas como vamos pintar, só vou lavar o cabelo depois disso. Agora anda aqui a Phoebe e o Dexter que ainda não sabem se são amigos ou não. Eles acham que sim, mas outras vezes acham que não. Sim, não pode haver a comida, mas o Dexter vai atacá-la dentro de breves instantes, não é, Dexter? Dexter! Pronto, o Dexter ainda anda a marcar a sua posição com a Phoebe porque ele não deixa que ninguém lhe faça festas. Ele quer as festas todas para ele. Só que, como é óbvio, a Phoebe quer festas também, não é? Já aqui estamos, já temos aqui as portas e vamos aqui terminar o serviço. Está aqui montes de fumo, porquê? Porque o pai está a fazer o jantar. Pai, estás perdido no fumo. Como é que está a correr esse pitel? Está bem, está quase. Está quase, peixinho para o jantar. Vocês nem veem o peixe com tanto fumo. Ainda me falta passar ali em cima, mas a minha mãe já tinha dado uma ou duas de mão nesta porta. Nós estamos mesmo só a finalizar. Vou-vos mostrar a tinta porque já sei que vão me perguntar. Amorzinho, mostras aí a lata de tinta. O meu pai comprou esta aqui porque é mesmo para madeiras. Ai, isto é branco, isto é brilhante. Oh pai, isto é branco brilhante. Ok, acho que tivemos aqui um acidente. A sério, pronto, ainda bem que eu vos fui mostrar a tinta. Porque se eu não vos tivesse ido mostrar a tinta, nós não íamos reparar. Só que no final é que vamos utilizar esta aqui. Supostamente era a que devia ser, porque isto está tudo em mate. Porque a minha mãe já andou a pintar as outras portas, só que acabou a tinta. E não havia tinta igual. Então o meu pai tive que comprar outra semelhante. Só que o objetivo é ser mate. Não pode ser brilhante, porque senão aí dá-me tacana que não é a mesma tinta. Meu Deus, vamos ter que passar tudo aquilo que já passámos. Sério. Malta, qual é que é a lição que vocês tiram deste vídeo? Verifiquem sempre a lata de tinta antes de começarem a pintar. Entretanto, já tenho tinta na cara e estou a começar a ter comida por Mélgas. Meu Deus, olhem para esta coisa linda a tomar banho. Está a rasca dos dentes. Vai ser uma noite tão animada, não vai? 35 pontos, muito malta. Sério, estou a achar. Malaboxa. Malaboxa. Foi tomar banho, que banho que estava a merecer. E fui dormir, porque às 9h30 já está aqui um pintelho a dormir. Portanto, eu preciso tentar dormir também cedo, porque senão custa mais. Hoje sinto que estou mais acordada. Ele dormiu melhor durante a noite. Acordei por volta das 8h e qualquer coisa. E deitei-me duas e pouco da manhã. Agora vou tomar num santex o meu pequeno almoço, porque finalmente vou fazer as minhas unhas. Olhem para esta unha, estou a entender. Agora vou tomar o meu pequeno almoço, que já tinha deixado ali preparado. E depois vamos seguir para Coimbra, porque eu tenho unhas, acho que é às 11h30 e são tipo 11h agora. Então, já cheguei à Biju e finalmente vamos fazer estas minhas. Ainda não sei o que é que vamos fazer. Tânia, olha. Espera, tenho que filmar a tua cara. Não. Ok, não dá bem para ver a tua cara, mas... Olha, Jesus. E isto foi matar uma melga. Primeira vez a fazer acrílico. Olhem para esta blizzard. Vocês não conseguem perceber em câmera, mas isto está cheinho de glitter. Malta, eu amo glitter, não é novidade. Unhas terminadas. Meu Deus. Olhem para esta beleza. Menorem-se ao teto do meu carro. Sim, Luís, anda a tratar disso. Mas pronto, fiz as minhas unhas. Desta vez fiz acrílico. Foi a primeira vez que eu fiz acrílico. Elas estão muito mais fininhas e sentem-se bem mais durinhas. Tenho a certeza que vão durar muito mais tempo. Se é que as outras para mim já duravam muito tempo. O meu problema com as unhas, delas descolarem, é porque eu tenho, sabem, manias. Está a entender? Assim, de andar sempre com uma a bater na outra. Eu tenho problemas porque eu sempre ruio as unhas, portanto tenho vícios que são péssimos. Agora estamos a caminho do fórum porque tenho umas coisas que tenho que ir trocar e já está mesmo ali no limite, portanto tenho que ir trocar duas coisas, três na verdade, mas são só em duas lojas. Depois nem sequer vos mostrei o meu vestido. Eu estou com aquele vestido que eu tinha vos mostrado num vídeo de saldos que eu comprei na Leftish, não estou em erro. Por 12€ ele foi bem baratinho e era aquele vestido que eu tinha dito, ai não sei se vou usar. Olhem, usei. Estou farta de receber elegeus, a sério, isto é verídico. Houve uma senhora que parou na rua a dizer, Nina tenho que lhe dizer isto, eu gosto muito do seu vestido. A sério, não consigo não dizer. Eu fiquei muito, assim, muito contente. Até porque era uma peça que eu não sabia se ia utilizar, se gostava de me ver com ela e vesti e só recebi elegeus, portanto sem dúvida que vai ser um vestido que eu vou continuar a utilizar e amei. Acho que é a primeira peça que eu experimentei. Sim, é a primeira peça que eu estrei, só para vocês entenderem. Era aquele que eu menos tinha certeza se ia gostar e foi o primeiro que eu vesti. Já estamos de regresso a casa, as compras já terminaram. Está aqui a Phoebe que se portou muito mal, a Phoebe aqui em casa dos meus pais tem imenso espaço para correr e ela agora está com a mania de se meter aqui em umas ervas, dentro do quintal, que é de milho, aquilo é ervas, é milho. Ela vai para o meio do milho e fica lá e as pessoas chamam-na e ela não se mexe, fica simplesmente lá deitada e ninguém vê. Então parece que hoje pergou um susto de cá em casa porque achavam que ela tinha arranjado um buraquinho para fugir e não, ela estava só deitada no meio do milho. Ela adora isto, que aqui pode correr à vontade. Por outro lado, não tem tipo o sofá dela e as coisas dela, mas tem espaço para correr e tem companhia. Está na hora de dormir, hoje não vamos ter o Gabi. O Gabi vai para a minha irmã, vamos ter uma noitinha assim de pausa, o fim de uma semana. Acho que merecemos, estamos a precisar de dormir como deve ser. E eu vou ver o Big Brother, porque confesso que ando viciada no Big Brother. Vou tirar a minha maquilhagem, lavar os dentes, ver o Big Brother e capute cá amanhã ou outro dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vlog. Não se esqueçam de deixar o vosso like aí em baixo, subscrevam o canal, ativem também o sininho das notificações. Está aqui a Phoebe a tombar tudo. E eu vou me despedir de vocês e nós vemos no próximo vídeo. Não é Phoebe? E assim, tchau tchau. Até ao próximo vídeo. Beijinhos. Tchau.